E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Mas tu não deve o bastante, bate de frente, sua rima tá na praça, seu voto era um dos menores, nem cresceu e perdeu a graça Nem cresci e perdeu a graça, porque não é engraçado a gente queima na praça Eu não tinha hip hop, que coisa feia, mas você nunca vai ter rima injetada na veia Nunca vou ter rima injetada na veia, pois injetar é droga e isso é coisa feia Minha rima não é droga, ela é eficiente, ela vai te viciar, mas de uma forma diferente Vai viciar até de uma forma diferente, cê sabe né meu mano, que eu tô aqui na frente Por isso que cê sabe que cê é pivete, a surra e imã, e aí é igual maconha, fuma bem se eu te esqueço Calma lá, calma lá, pode pá, para de falar de droga, que se eu vai ver, tu não vai batalhar Se a gente tá falando da herrinha natural, se não trago pra criança, ela morre passando mal Pode crer, pode crer, pode crer Se eu falar de droga eu não vou mais batalhar Porque você falou que meu pai vai chegar e vai brincar Essa aqui é a vida, você está habita de brincadeira O seu pai não te meca porque ele é o dono da piqueira O seu pai não te meca porque ele é o dono da piqueira É tá ligado o mano, que ele não é brincadeira Vai poder pro sistema, que a rima é fictícia Melhor filho de ladrão, do que filho de polícia Em Guarulhos você tinha feito até a comparação Eu entendi a solução e a sua missão Mas na verdade lá não é conhecido somente pro 08 É pra MC que voa, mantendo os pés no chão Vó, mantendo os pés no chão Mas pra mim meu mano você é o mais cuzão Lá estudantes é legal, fortalece a cultura Cê cabula o mais importante que é a de apostura Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura Agora me fala qual batalha que tem na sua Tem várias batalhas que tem na sua Tem várias batalhas que colam vários mano que é da rua Mas cê não entendeu que eu tenho habilidade MC que é MC vai quatro cantos da cidade Mas aqui eu vou falar Não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto que eu comecei a cantar Isso aqui não é devolta, mas cadeiras vão virar Cê não bate agora, hein Sabe que o apago vai do tempo e eu vem Cadeiras vão virar, tá tudo bem Porque hoje em cadeiras vão virar Mas pescoço vão também Pescoço vão também Pescoços viram e tudo passa Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça Eu tô voando, volto e volto e um MC post Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose Cê não bate agora, hein Cê não bate agora, hein A clima tirando e dojo, Emily Rose Pode vomitar que o flow do pai vai tá um nojo O dia tá lindo, clima ensonarado O aplauso voltar depois de um mês e matar um fracassado Salve, palmas família! Palmas família! É fato, tem place Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejo o verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de mim Mendo de você Toma só, gente O que que cê vai fazer? Mendo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro Agora tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque é alguém lá do sul Não esquece que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de trilha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Oh brá 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 Paxeiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquita eu tô te escutando Ok Pegue minha sonora Aprende abaixa a cabeça e me respeitar agora Fala com a torreira Ok, G 3, 2, 1 Sabe que eu Entro no beat e saio Seja teme, até porque quando eu Começo a amar subire isso ZN vai entender Contra suas imãs de suporte Tem ZN no fogo, mas vai acabar Sem norte Falou que vai acabar sem norte, mas eu te garanto Que é só com soco meu Que tu voa pra todo canto O que consome Eu tô no clima, no palco O que ganha não é nome Se arriba Graças a Deus Mas tranquilidade agora Eu já vou seguindo com os meus Ele ganha com o murro De você eu tenho dó É o MC Saitama, garante uma Pantshop Se tu vai me amar no parreira, ela não foi esperta Larga um bike e desce do palco Senão vai ficar careca Ei Já percebeu que eu tô no clima? Irando em paz de mim Só sabe fazer uma rima Tanto uma rima Esse é o proceder Careca te rebocando E tô careca de saber Ser maldante Hoje tem mais poderos Ele já se engana Falou de Saitama Mas o verso é gênios Essa rima é mais velha que o meu avô O meu freestyle é constante E eu vim com o degradê pra matar em mim Se degradante Porra! Por isso eu perdo e me garanto Ele é do degradê Perde e vai pelos cantos Eu não vou perder E nem sair pelos cantos Já ouviram o ditado Calvo aos 20 anos Seguimos nessa linha É um passo nesse fim Aqui tem entrada E a saída é logo ali Nessa projetória Ainda bem que você sabe Já pode ir embora Meu mano Eu tenho a minha história E essa a sua esfera A saída é ali Mano, a porta te espera O meu cara tava de bola Só nega Ela tava aqui O meu freestyle Então se impõe Pode deixar que o resultado Vai ser como sempre foi Tio Se você é maldade Pra você entender Que quem é rei Nunca vai perder a majestade É como sempre foi Correcer é uma piada Nunca mando Tem um punchline A perna pra intercalada Aê! E nessa eu vou avante Se é pra ser como sempre foi É sempre perder no bucante Mas nunca pra você Tem que falar no meio dos outros Na batalha da PT Aê! Tome o caminho Chama-se o herói Que eu me garanto sozinho Se você nunca perdeu pra mim Isso ainda é genial Lembra que tomou um pau 2018 regional? Aê! Quando a mão não desmerece Dessa vez Quem bateu entrou Quem apanhou esquece Aê! 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 Opa pode pá Vai lá e chama a folhinha Pra tentar te ajudar Aê! Vou na questão E depois é o que passei E você não Eu vou trazer todas as minhas folhinhas Do cenário E não vai comparar com esse papel de otário Tô fazendo rap Aqui sou vagabundo Se contem de rebel Você sempre vai ser segundo E você Caralho A lista é tão grande Tem tanto MC Aê! Segue o monte Eu sou o segundo E você tá onde? Eu tô aonde Não procedei Eu tô fazendo hip hop Pra vir também vencer Ele é um dos maiores campeão Eu tô ligado Eu vim mostrar que os maiores Também vão ser derrotados Camisa do Mila, parceiro Vou te mostrando que eu sou inteligente Eu sou Ronaldinho Por isso que eu pedalo sua mente E aê, maluco Você tá ligado Que eu chego no caminho Eu pedalo Sou o Ronaldinho Jamais serei o Robinho Jamais Eu também não sou Por isso que Agora, parceiro, um B.O. comigo Você arrumou Falou que aqui você pedala Só que rimando cê tá Na dor Vida lá é Na bicicleta Como o Roletrader Logo minha coroa É isso mesmo, parceiro Eu mando agora o pivete Com certeza na bicicleta E logo menos vai ser na hornete E é, maluco Sabe por que você é previsível Todo mundo irá plateia Pode sonhar Que eu sei que isso é possível Isso daqui sempre foi possível Mas não adianta só você sonhar Tem que mostrar que tem nível É estilo caiuá Tem os que manda E tem que os merece Mas você não mata Só se mover Cê tem que ter joelho na prece É isso, mano, parceiro Eu mando no profundo CD Isso é um brasileirão Eu sou Caio A Ele é Caio B E é, maluco Cê sabe por que Que ele é o Caio B? Porque hoje eu Tô de mal com X E ele tá de mal com C Mano, essa batalha Tá sendo uma bosta Tudo isso porque Você não formula um bom ataque Por dar uma resposta Cê tá entendendo Eu toquei a parada Cê tá desesperado Mano, tá desperdiçando sua vaga Hoje você vai ser espantado Aí, parceiro Eu vou te mostrar no que esse vai ser o motivo Se você acabou a resposta Você tem que ser criativo E aí, maluco Você tá rimando aqui com o Enanzin Sabe por que? Você não tá rimando, bebeoduta Não coloca com o pipim Mas tá ligado Não vem com desculpa Isso é uma batalha Tá cada um respondo Cê esqueceu que a vinha de mão dupla Aí, parceiro Tá ligado Mano, pra mim Você é um garoto É tipo um agroalho Homem e um menino Nós nos time duro E você rima um pouco E aquelas palmas Fazem aquelas palmas Firmeza, resumo Nós já começa Cê tirou hipopais E controvérsia Cê na resposta Ou na taxa Se cê mostrar Sem ideia Cê sabe como é Só sente o bag Que cuzão sinta a alcadeia Se quer ser o Lion Então fica tranquilão E calma Só duas, né? Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu piso É meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro Que eu te entregava No Largo da Batalha Aê! Dá um milhão É, caralho! Vamo, porra! Vamo! O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba E não fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza Essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba É minha quebrada Só pra você entender Já pareceu em casa E nada publicado Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você Ninguém é que mais um vão E nada publicado Vamo! 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 Só pra você entender E agora não é mais um vão E naquele dia Eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a cabeça do seu grupo Fugou a favela Aê! Eu fui fazer um Pocket Cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você pegou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude esnobre Vamos pra batalha Família Aqui dizemper